Música Uma feira histórica, o encontro estadual de Hortigrangeiros em Santa Rosa recebeu em sua 33ª edição o maior público da história, 120 mil pessoas em 5 dias. A comercialização chegou a aproximadamente 9 milhões e meio de reais. No tradicional pavilhão 12 de Agroindústria e Hortigrangeiros, o montante foi de 1 milhão e 200 mil reais. E a Emater, uma das promotoras do evento, esteve presente com diversas atrações. Confira. O que caracterizou a edição deste ano foi o lema Inovar para Transformar, consolidado em diversas atrações como a Mostra de Tecnologia e Inovação, um espaço de 2.500 metros quadrados onde estiveram expostas soluções tecnológicas, desde o pré-plantio até a transformação da matéria-prima para a comercialização. Essa foi apenas uma das atrações coordenadas pela Emater, que promove o evento em conjunto com a Prefeitura de Santa Rosa e a Associação dos Produtores de Hortigrangeiros, a APRO-Rosa. Tudo começou pela comercialização de alimentos da agricultura familiar local na primeira edição em 1983. Por isso, o pavilhão 12 de Agroindústria e Hortigrangeiros ratifica-se como o espaço mais tradicional do encontro estadual de Hortigrangeiros. Foram 65 expositores no pavilhão, destes 23 vinculados à APRO-Rosa. Também no pavilhão 12, ervas e especiarias como ingredientes a favor do bem-estar foram apresentadas em um amplo espaço dedicado ao resgate do conhecimento transmitido e construído por gerações. O ambiente resgatou a diversidade de plantas condimentares existentes e utilizadas em nossa região. Oficinas culinárias gratuitas foram oferecidas diariamente na Cozinha Experimental do Horte Grangeiros e os visitantes puderam conhecer diversas receitas com produtos típicos da região que contribuem com a segurança e a soberania alimentar das famílias locais. As atrações organizadas pela Emater não param por aí. No espaço institucional, informações para promover saúde e bem-estar e principalmente propostas para diversificar a propriedade com gestão, tecnologia e rentabilidade. Uma estrutura demonstrou na prática como deve ser o destino adequado de dejetos da residência, com orientações para a instalação da fossa séptica, onde ocorre o tratamento primário do esgoto, uma maneira de reduzir o risco de contaminação do solo e das águas subterrâneas. Após esse tratamento complementar realizado pelo filtro anaeróbio, é canalizado até o sumidouro. Como o saneamento básico remete a ter um local para se morar, no espaço também foi lembrada uma das novidades do Plano Safra, o Pronaf Habitação. Os projetos de crédito podem ser encaminhados junto aos escritórios municipais da Emater. O uso de energias renováveis para geração de energia na propriedade também foi lembrada. Em um horto didático em formato do relógio do corpo humano, é resgatada a sabedoria de gerações e são apresentadas orientações para identificação de plantas medicinais. Chama-se atenção para a importância do autoconhecimento na promoção do bem-estar e da saúde. A valorização e fortalecimento da cultura alimentar da região e o estímulo à produção de alimentos para consumo próprio é reiterado através do Programa Regional de Segurança e Soberania Alimentar, que tem como lema, produza mais, gaste menos e ganhe em saúde e nutrição. O uso de insumos agroecológicos na produção de alimentos e o manejo com plantas companheiras são propostas apresentadas para a produção de alimentos com maior qualidade e menor uso de agroquímicos. Tecnologia de aplicação é outro ponto que vem sendo abordado, especialmente nesse período pré-safra de verão, na região em que são cultivados aproximadamente 700 mil hectares de soja. Para falar sobre produtividade e rentabilidade em qualquer tipo de produção agropecuária, é necessário levar em conta práticas conservacionistas do solo. Após a colheita, é preciso se preocupar com a manutenção da qualidade e o valor agregado na comercialização. Um silo de baixo custo feito de alvenaria para secagem e armazenagem de grãos é proposto. A atividade leiteira foi abordada em diferentes aspectos, que vão desde o pastoreio rotativo, sistema silvipastoril, nutrição animal em diferentes sistemas de produção, manejo limpo e qualidade do leite, até outras novidades que têm sido implantadas na região, como sistemas de compost barn. Equipamentos para o manejo da apicultura e alternativas como a meliponicultura com abelha sem ferrão foram apresentadas no espaço. Na feira em que o foco é a celebração da produção de hortigrangeiros, possibilidades de acesso ao crédito e assistência técnica para diferentes formas de produção foram orientadas. Os focos institucionais e a missão de promover o desenvolvimento rural sustentável do Estado do Rio Grande do Sul estiveram representadas em uma ampla maquete. A unidade de cooperativismo chamou atenção para a cooperação como uma forma de proteção nas adversidades e destaca o trabalho de assessoramento à gestão realizado junto a 28 cooperativas na região. Esta diversidade reflete a atuação em diferentes frentes da instituição. A EMATER está presente de forma, sendo protagonista deste evento em vários momentos aqui desta feira, faz a sua parte, está junto e ajuda efetivamente no desenvolvimento rural sustentável do Estado do Rio Grande do Sul. Ainda no mês das crianças, para contribuir com a saúde e o bem-estar, apresentamos receitas fáceis que estimulam nossos pequenos a se alimentarem bem e de forma saudável. Durante o Horto Grangeiros, realizado em Santa Rosa, a EMATER oportunizou as crianças que passaram pela cozinha experimental elaborarem receitas práticas e nutritivas que podem fazer parte do nosso dia a dia. Elas foram desafiadas a montar um bolo e uma salada de pote de forma criativa. No caso do bolo, a ideia é preparar a massa, o recheio e a cobertura de acordo com suas preferências. Deve-se escolher um pote de vidro ou de plástico transparente, pão de ló de sua preferência, por exemplo, de cenoura, de massa branca com baunilha ou até de chocolate. Para a calda, separar duas xícaras chá de açúcar e duas xícaras chá de água. Creme branco, de chocolate ou de morango, geleia de morango de laranja e frutas da época, abacaxi, morango, uva, banana, laranja, enfim, a que for de sua preferência. Pode ser o bolo de laranja da mãe, bolo de banana, bolo de abacaxi, do que a mãe faz em casa, tá? Aquele bolo que a mãe faz. Esfarela o bolo da mãe, mas fala pra ela que vai esfarelar, tá? Senão ela vai dizer, meu Deus, o que tá acontecendo com o meu bolo? Então, assim, é no pote. Pode ser num potinho de sobremesa de vidro que vocês têm em casa, mas se vocês querem levar na escola, aí tem que ser um potinho com tampa, né? Pra não virar dentro da mochila. Coloca um dedo, dois, de bolo dentro do pote. É um bolo, tá? Um bolinho, pode ser o bolo branco. Aqui é o bolo branco. Ó, a Tia Leny vai botar. É o bolo branco. Ó, um dedo, dois dedos de bolo. Depois que a gente coloca este bolo de pão de ló no pote, a gente tem que umedecer ele, tá? Aqui, pessoal, é uma caldinha, é uma calda de leite condensado com o leite normal, tá? Umedeceu, aí você vai fazer um recheio pra esse bolo, que pode ser um recheio de creme branco de leite, ou um recheio de brigadeiro de colher. É o brigadeiro normal, só que mais mole, tá? Por exemplo, eu vou fazer aqui com esse creme branco, tá? Colocou o bolo, umedeceu o bolo, agora nós vamos botar o recheio do bolo, tá? Olha só, tá recheado o nosso bolinho. Agora, a gente vai enfeitar esse bolo. Podia ser confete? Podia, mas a gente pode enfeitar ele com uma coisa mais saudável. Hoje nós temos moranguinho picado. Pode ser banana, pode ser laranja, pode ser aquilo que vocês gostam, tá? Ó, tá aqui o lanche, bem feitinho, bem gostoso e prontinho. Preciso de uma tampa. Tampou ele? Ok, pode levar, tá? Isso aqui é um bolo de pote, tá? A salada de pote também é super prática. Você deve separar... Se optar pelo molho de cenoura, os ingredientes que podem ser misturados no liquidificador são... Duas cenouras cozidas, um fio de óleo de oliva, um limão, sal e ervas condimentares a gosto. Por exemplo, cebolinha, salsinha, orégano, coentro e manjericão. Quando a gente monta uma salada de pote, a gente põe no fundo do pote esse molho, ó. Coloca, faz o molhinho ficar ali no fundinho do pote. Logo depois desse molhinho, eu coloco uma saladinha mais pesada, tá? Que daí seria pesado. Aqui eu tenho cenoura picadinha, cozida já, olha só. Um pouquinho, mais pesado que alface, né? Depois, em cima de todos. Depois, uma beterraba, tá? Um pepino, até poderia, mas não. Um pepino, olha só, tá? Agora, gente, se eu quero colocar uma proteína aqui dentro pra deixar uma refeição, tá? Um pouquinho de peitinho desfiado, ó. Isso aqui é peito de galinha, tá? Foi cozido, temperadinho com sal e desfiado. A gente coloca aqui. Olha só. E agora, a gente vai colocar a saladinha verde. Que daí vai do gosto de cada um, né? Aqui eu tenho o agrião, aqui eu tenho a couve e aqui tem a rúcula, tá? Como eu gosto de todas, eu vou fazer com todas. A gente bota um pouquinho de cada, porque vai ficar bem cheião esse pote. Ou só daquilo que a gente gosta, né? Olha só. Pode ser no montinho também, pegar aqui. Ó, tá vendo? Fechou. Agora, eu tapo ele. Aqui tá a minha salada de pote, é uma refeição. Quando vocês vão comer ela, que tiver um prato ou um pires, você pode virar ela no prato. Quando você vira ela, todo esse creminho que tem aqui embaixo vai temperar o resto da salada. Tá beleza? É uma refeiçãozinha pronta pra levar no pote. Vira o pote no prato. Aí vai derramar essa parte de baixo nos outros, né? Beleza? Ou sacudir. Sacudir, sacudir, sacudir e comer dentro do pote mesmo. Pode ser. Gostaram? De olhar tá muito bom, né? Sim. Acho que agora nós podíamos fazer um pra nós, né? Sim. Vocês querem? Sim. Vanessa? Pois é, será que vamos deixar eles fazerem? Sim. Coraçãozinho pra tia Vanessa, pra ela deixar? Cadê a foto? Coraçãozinho, coraçãozinho. Isso, Vanessa. Isso, beleza? Então, uma dica? É, alimentação saudável, o cuidado de cada um na hora de buscar uma opção de alimentação, colocar fruta, colocar hortaliça na sua alimentação e ter uma vida longa. Vocês são pequenininhos ainda? E agora que tá na hora da gente se conscientizar de buscar essa alimentação mais saudável. Se a ideia era estimular a alimentação saudável e diversificada, aproveitando frutas e hortaliças comuns nas propriedades da região, pelo jeito deu certo. Novas sementes de segurança e soberania alimentar foram lançadas. Que tal você tentar também? Bom apetite! Lembrando que você pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br e também no endereço youtube.com.emater.rs E nós recebemos uma carta da Eliane Donizete Santos, de Paraibu, na São Paulo. Ela nos pede algumas receitas que viu no programa e também nos escreve uma bela história e oração. Muito obrigada, Eliane, pelas palavras e pelo carinho. Um beijo pra você e se você que está nos assistindo também quer mandar um recado pra gente, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS O CEP é 90150-053 E o e-mail é rgrural.emater.che.br E nós encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!